E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o James, bem-vindos ao canal. Hoje comecei um pouquinho diferente, tacando um violãozinho pra vocês. Mas então, hoje cá estamos para mais um vídeo de Assassin's Creed Black Flag. Vamos continuar nossa missão ali, para ajudar o Rona. E pegar a Chave Templar, que é mais importante. Mas então, se estão gostando da série, por favor se inscrevam. Só desceu um pouquinho a trilha e se inscreve ali, que tem vídeo toda terça e quinta. Posso garantir que vocês não vão se arrepender. Toda terça e quinta tem vídeo top. Então é isso aí, valeu, bora começar, roda a vinheta. A vinheta, bora começar então, né? Vamos que vamos. Que armamentista. Descobriste? Peguei um ladrão e flagrante. O Mão Leve tinha um mapa, falando sobre armazéns e pólvora. Pesquisei um pouco também, e ficou claro como dia. A operação é controlada por um Templário, Hillary Flint. Esse é o mesmo nome que há no mapa. Usa ladrões para financiar armamentos. Contra quem? Eu. Ele está vencendo, imagino. Sim, mas com seu mapa, nós podemos destruir os armazéns dele. Não vamos esperar então. Então bora lá. A gente tem já esses três pontos de reserva. Vamos começar a metrô da direita mais próximo, não quer? Vou ter propósito, vamos ver uma vinheta. A descrição, vou entrar tirando o Brasil. No mapa geral. O que é isso? 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 Edward, reduzimos o poder daquele Templário a uma fração do que ele tinha. A única coisa entre ti e tua chave agora é o próprio Flint. Tens algum plano em mente? Irei combatê-lo. Tu irás circular com cuidado e, bom, sabes o que fazer. Por que tá tão reticente, Rona? Não consegue imaginar matá-lo? Claro que não! Só não quero que penses que estou dando ordens. Aquela ferida deve ter te causado um pouco de febre. Podemos ir agora. Vamos. Não vai ser difícil achá-lo. Aquele desgraçado, insolente, todo entroado como se fosse o Rei da Pocada. Admito, Rona. Bem no fundo, tu gosta daquele orgulho dele. Posso garantir o uso de Thummikins em ti, Canway, se flagelação não for o suficiente. O que eu sinto mais falta é da caçada. Claro, há diversos outros animais para caçar e encontrar. E aí, Flint? Ah! Não é isso tudo, não é? Ah! Ei, Flint, Flint. Os jovens já sabem se ligar. E por quê? Ha! Adelante! Foda-se, moleque! Desde aqui eu posso dar-me! Não te deixaremos de chamar! Lo veo direita-mente! Drone! Fechou! Cá, porra, porra! Fogamos! Ei! Onde uiu? É bem difícil, eu não vi muito, mas achei, gente. Tava um bom pra que nós o chama... Dina bem, eles... E consegui matar campeão. Mas sempre achei que nossas posições estariam trocadas. Era para eu morrer feliz sabendo que havia um assassino a menos no mundo... Que lástima. Jamais poderíamos lutar juntos pelo lado certo das coisas. Será que gostarias de um momento a sós? Não. É tarde demais. Pega. Seu charme já foi todo o gasto. Que sua memória permaneça trancafiada para sempre. Bate em cima. Oxe. É difícil. Oxe. 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 E aí, conseguimos sujeir aqui? Então agora bora só fazer uma viagem rápida lá para utilizar a chave, um grandinágua, um grandinágua, e só vim com o programa confirmar. Então galera esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se gostaram se inscrevam no canal que tem vídeo toda terça e quinta, e toda terça e quinta é bom demais. Então é só isso, até semana que vem.